A ação do governo do Paraná e do Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento do Paraná e a SEASA Curitiba doou nesta semana mais de 5 toneladas de alimentos para as cidades catarinenses, Rio do Sul, Trombu do Central e Rio do Oeste, que foram bastante prejudicadas pelas chuvas dos últimos dias. O estado vizinho recebeu frutas, legumes, verduras e hortaliças. A gente recebeu imagens muito tristes do que as enchentes causaram e a nossa reação é ajudar. Então os permissionários fizeram essa coleta, esses produtos foram doados e novamente a gente está ajudando a quem precisa, vítima das tempestades, das chuvas que ocorreram agora no estado de Santa Catarina. O programa Banco de Alimentos Comida Boa facilitou o envio dos donativos. Por nós termos um projeto maravilhoso que é o Banco de Alimentos Comida Boa, tudo se torna mais fácil quando é necessário mobilizar todo o time da SEASA. E aí através de um pedido do próprio governo do estado, da direção da SEASA, nós permissionários e produtores rurais, nos mobilizamos para fazer uma grande entrega hoje, especial nesta data, para as famílias de Santa Catarina, que mais uma vez perderam tudo o que se possuía. Produtos todos doados, nada comprados. Então frutas, legumes de excepcional qualidade que vão chegar lá para ajudar essas pessoas que não é que não tem nem dinheiro para comprar, não tem nem onde comprar, porque o mercado que ele comprava foi afetado. Então é um momento extremamente crítico que a gente entende que esses produtos vão fazer muito bem, não só para o corpo, mas para a alma das pessoas.